Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe e meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguada, o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz Nunca existiu, no clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez, um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei Bem quem você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom e as favelas ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, não é que fuzil Admito, seus carros é bonito É, e eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão de carnaval A carnaval, eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola, eu tenho mil Mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, ó Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Quirolia, cola o post do Tchupac E aí, que tal o que cê diz? Sente o medo, dama Vai, tenta ser feliz Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te diz? Gota céu aberto E pare de madeirite De vergonha, eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você? Não Cê não passa Quando o mar vermelho é vinho Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau Oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda E eu sou funk De onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí Na época dos barracos de Paula Na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90 Século 21 É desse jeito Aí Cês sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão? Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro? Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão? É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Agapô do nada Tchau 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 Tchau